Os estudantes convocados na segunda chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, têm até amanhã para fazer a matrícula na instituição de ensino na qual foram aprovados. Os mais de 62 mil candidatos convocados têm até esta terça-feira, dia 31, para providenciar a matrícula, que deve ser feita na instituição de ensino superior na qual foram aprovados. Os candidatos não selecionados em nenhuma das duas opções podem aderir à lista de espera. A participação na lista deve ser confirmada online no sistema. O estudante vai concorrer apenas à vaga pela primeira opção. E os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos têm até 1º de fevereiro para também fazer a matrícula na instituição particular de ensino superior. O resultado da primeira fase do Prouni já está na internet. Caso ainda haja bolsas disponíveis, será feita a segunda chamada prevista para 7 de fevereiro, com matrícula até 15 de fevereiro. Os candidatos que não forem convocados podem participar da lista de espera. Todos os detalhes do Prouni estão na página da internet.